Olha o silêncio. Alguma ela deve estar aprontando. A gente é mole, né? Vamos lá! Não! É isso aí. Clarinha? Sim. Como é que essa boneca veio parar aqui? Uma moça bonita. Foi a moça que me deu. Que moça, Clarinha? Hein? Muito bonita. Ô, ô, Clarinha, vamos lá pra sala, tá? Que a mamãe chegou. Ela me deu pra você ficar aqui sozinha. Oi. Oi? O que foi? Essa boneca, Dona Eliana, ela tava lá em cima. Eu juro, na última prateleira. Eu sei, fui eu que coloquei lá em cima, na última arrumação que eu dei aqui. Tá, meu Deus, então quem foi que pegou essa boneca pra ela? Ela vai voltar. Quem vai voltar, filha? Uma moça bonita. A mãe não vai voltar. Uma moça bonita. Calma, mamãe, calma. Clarinha, filha. Olha aqui. Olha o que a mamãe trouxe pra você. Biscoito, tá? Olha aqui. Ah! Fala? Olha aqui. Falca. Fala melhor. Tchau, tchau.